Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão. Precisa de curso pra ser vendedor? Não precisa de curso pra ser vendedor. Precisa de faculdade pra ser vendedora? Não precisa de faculdade pra ser vendedora. E olha que eu venho do curso de vendas, hein galera? Eu venho do curso de vendas. Sabe por que não precisa de curso de faculdade pra ser vendedor ou vendedora? Porque nesse país a gente tá precisando de vendedor, cara. A gente tá precisando de vendedora. Milhares deles, a gente tá precisando. Então se você passa naquela empresa ali, na porta, ó. Se os caras tão precisando de vendedor, é capaz o cara laçar você pra dentro e já contratar você independente dos cursos que você fez na tua vida. Se ele for com a tua cara, você tá dentro. Deve ter sido o caso de muitos de vocês. E por isso que você tem que ser grato a quem contratou você porque você não tinha curso de vendas, você não sabia nem o que era CRM, o que era funil de vendas e mesmo assim você foi contratado, tá ganhando dinheirinho, tá ganhando dinheirão. Não tem nem faculdade e tá aí se dando bem, certo? Mas se esse é o seu caso e você chegou aqui, se você me segue, se você tá vendo esse vídeo, é porque todo esse conhecimento intrínseco que você tem, o teu feeling pra vender, não tá sendo mais o suficiente, né? Tá batendo a água no seu umbigo e você deve ter percebido que você precisa aprender alguma nova técnica, algum novo jeito de vender, porque esse jeito aí que você aprendeu e veio com o teu berço, não tá mais funcionando sempre. A taxa de conversão tá caindo, né? Não precisa de faculdade porque, olha galera, cliente nenhum compra de certificados, a gente compra de pessoas, sabe? Não adianta você virar pro cliente e falar assim, ah meu velho, eu tenho esse produto e sabe o que é? Eu sou formado na USP. Vamos fechar? E aí minha amiga, beleza? Eu tenho esse serviço aqui, eu sou formado na GV. Você pode comprar de mim? Cara, barriga a tua cara, né? Ah meu amigo, eu me formei na Anguera. Ah, eu não compro de quem é formado na Anguera. Isso não existe, galera. Ninguém compra de diplomas, a gente compra de pessoas. Então, se você conhece alguma faculdade que durante seis meses ensina empatia pros alunos, fala pra mim que faculdade é essa, porque eu quero dar uma passadinha lá pra conhecer esse curso de seis meses sobre empatia, relacionamentos pessoais, como gostar de uma pessoa que não gosta de você, como resolver um conflito na paz em vez de resolver na violência. Se você conhece alguma faculdade que tá ensinando coragem, criatividade, generosidade, escutatória, fala pra mim que faculdade que é essa, que tá ensinando a mexer no CRM, que tá ensinando a fazer funil de vendas. Eu quero conhecer. Então, não precisa de faculdade. Olha, eu conheço trocentos, milhares de vendedores e eu sempre faço a pergunta, né? O que você aprendeu nessa faculdade sua aí? Você tá aplicando no seu dia a dia de vendas e 9,9 a cada 10 pessoas falam nada, nada do que eu aprendi nessas faculdades, eu estou aplicando na área de vendas. Eu não tô dizendo faculdade não é necessária, hein, galera? Tô falando que não é necessária para a área de vendas. Não é necessário. E os cursos? Pra começar, não. Todos vocês nasceram vendedores e o teu conhecimento de berço já vai botar você na área de vendas e você vai conseguir fazer umas vendas sem fazer curso de vendas. Mas vai chegar uma hora que você vai ver que você precisa aprender. Precisa aprender a abordar porque a tua abordagem não tá funcionando. Precisa aprender a negociar porque a sua habilidade de negociação não tá funcionando. Precisa aprender a fechar porque o que você conhece não tá funcionando. Porque tá levando meses pra fechar algo que poderia levar alguns dias. A sua habilidade de se relacionar com quem você não vai com a tua cara também não tá funcionando. Então, se você está vivendo essa situação, sim, cara, você deveria procurar um curso de vendas que tem uma metodologia, que tem um sistema, que ensina, tem experiência pra passar pra você. Tipo eu, né, cara? Meu negócio é fazer curso de vendas. Então, você consegue começar em vendas sem comprar meu curso, mas se você chegar à conclusão que pra passar daqui pra lá, você precisa aprender coisas que você não faz a mínima ideia do que são, então vem pro Remake, vem no Vênus Cura Tudo, vá lá no Epicentro, que vai acontecer semana que vem, que você vai aprender a base pra ser um grande vendedor, vendedor, empreendedor, empreendedora. Pula pra dentro, beleza? Porque para ir pro próximo patamar, sim, seria legal estudar vendas. Seria legal estudar vendas com quem manja de vendas, com quem tem experiência com vendas e com quem tá podendo dizer pra você que, né, se você usa verde em vez de vermelho, converte tanto. Se você inscrever, inscreva-se agora em vez de inscrições já, converte mais. Porque nunca, nunca teve tanto estudo sobre vendas como tá tendo agora. Nunca teve, nunca teve. Sai livro sobre vendas e sobre pequenos detalhes relacionados a vendas, todo santo dia. Tem algum estudo aqui, estudo ali, eu recebo e-book disso, e-book daquilo, sobre o que melhor converte, dá resultado. Porque nunca se teve tanta ferramenta de tecnologia em vendas pra gente saber o que funciona melhor. Nunca teve tanto. Tem softwares americanos, cara, softwares gringos, que eles... Cara, você faz a ligação pro cliente, toda a ligação é gravada, e depois você escuta de novo, e o software fala pra você qual foi a palavra que você disse que desanimou o cliente. Qual foi a palavra que você tem que tirar do seu script, porque desmotiva o cliente a comprar. Olha o nível da coisa, onde a gente tá chegando. Olha o nível da coisa, beleza? Então, galera, vamos estudar. Se quer sair daqui pra lá, vamos estudar, e eu recomendo que você estude comigo, certo? Clica aqui embaixo e pula pra dentro. Eu espero que você, sem curso nenhum, esteja se dando muito bem. Mas se precisar sair daqui pra lá, é só chamar o Jordão. Abraço. E aí